Um caroço preto apareceu na língua dessa mulher e o que ela descobriu a deixou em choque, confira! Mas antes já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Em um dia de manhã, Jamie Powell acordou com um estranho caroço preto na sua língua. De início ela achou que devia ter mordido a língua enquanto dormia. Assim ela esperava que o caroço desaparecesse com o tempo, porém depois de alguns dias percebeu que estava ficando cada vez maior. Jamie disse, não achei que fosse um grande problema e esperava que sarasse rapidamente. Só depois de duas semanas percebi que não estava sarando e que o caroço estava crescendo. Então ela decidiu ir ao dentista para uma consulta, embora o dentista lhe dissesse que não havia nada com o que se preocupar. Ela sabia que algo estava errado. Pouco tempo depois, ela resolveu consultar um médico. Após passar por vários exames, ela recebeu a notícia que a deixou em choque. O grande caroço que tinha na língua na verdade era um câncer. Desde então, Jamie enfrentou uma longa batalha, passando por uma glosectomia, uma delicada cirurgia para remover a parte afetada da língua. Infelizmente, o câncer afetou seu sistema nervoso e ela teve que passar por 30 rodadas de radioterapia em sua cabeça e pescoço. Ela enfatiza que por muito tempo sua língua parecia um objeto estranho. Ela teve que aprender a movê-la e a senti-la como parte de seu corpo novamente. Durante o tratamento, Jamie disse que se sentia feia, chegou a perder 18 quilos, mas ela disse que é uma guerreira e hoje está curada. Atualmente, ela usa suas redes sociais para dar forças e esperanças para quem está em tratamento. Mas agora queremos saber a sua opinião sobre essa história, então deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo!